Olá, motocicleta. Beleza? Vamos ver o nosso treino aqui. Desgualdo, desgualdo. Olha o homem e os seus dedos. O chefe. Aí, olha. Olha o que você nos viu aqui. A A A A A A Se inscreva no canal. Semana boa, semana de trabalho cheia, como a gente fala no futebol, nós tivemos um jogo agora do Campeonato Estadual, um jogo bastante difícil contra o Globo, e agora mais uma partida importante no campeonato, para as nossas pretensões no segundo turno, que é enfrentar o Palmeiras. Lógico que nós temos alguns jogadores que precisam, não que sejam poupados, mas que precisam de recuperação, alguns com pequenas lesões, e a gente precisa desses atletas na sequência, porque a sequência vai ser muito pesada. Após o Palmeiras, a gente vai enfrentar o Salgueiro, onde a gente tenta se recuperar na Copa do Nordeste, um jogo dificílimo. Depois temos um jogo mais importante ainda da Copa do Brasil, enfrentando aqui o Motoclube, e na sequência o nosso clássico, o nosso maior rival. Então, esse é o momento, a gente não desmerecendo a equipe do Palmeiras, mas a gente acha que o momento de recuperar alguns atletas, que estão com essas pequenas lesões, é isso que nós vamos fazer. E confiamos nos atletas que estão conosco aqui, se estão no grupo, se estão capacitados para fazer qualquer tipo de jogo, e já fizemos isso contra o CRB, e vamos tentar fazer novamente agora contra o Palmeiras. E agora, vamos lá.